And they have one Tamo devolta hii oh 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 vai ta la ah κα για ah oh que agora reparai alguma coisa usa a garankini agirler ag� allies eita que isso aggur скwer eita que isso e no último né até parece que cê não usa a garganta de noite hehe Я usei que cê faz de noite ão Game Eu não faço mais nada porque eu to viúvo he mereka Daniel usa a garganta que eu sei Opa Iyá Imo Miyabi Murasaki Proteger Eu, eu, proteger Mesmo se eu morrer Eu vou morrer protegendo Imo, você já perdeu Você mesmo tentando me proteger em Murasaki Shhh O Murasaki morreu, né? Ga Agui Muito poder É mais de 9 mil? Esse sentimento Olha o bagulho O que acontece com esse bambuzão aí? Eu me lembro O último pedaço das minhas memórias Imo Aquela que me parou com a reversão de sangue Foi você O mundo inteiro é coberto por bambuz Eita, chegou Qual é a significada disso? Mestre Suzune A Imo ficou maluca com a raiz da calamidade A Miabe é maior que a Suzune Não sei Não sei Não sei Isso é terrível O sangue está consumindo a alma dela Vizinha falou coração, porque né? O que que tem dentro do coração? Óbvio que tem sangue Recue por enquanto Ela já era Ela já era Nada pode tocar ela Não Eu vou salvá-la Agora Ela está em par com o Yoma Tudo que ela Pode fazer Tudo que podemos fazer É pedir pro Makagura Do quartel general Não O Makagura só vai matar ela Eu não quero perder ela Eu não quero perder ninguém Eu não quero perder ninguém Eu vou salvar ela Não importa o que acontece Ihhhh Com a força da amizade O que é custar? Miabe Você acha que É O que você acha que Um shinobi precisa para Além de matar e poder? Hã? Amizade Bem, você sabe? Sim Sim Sim, agora eu entendo Eu finalmente entendo Bom Então, para Você pode vencer isso Você pode salvá-la Sim, Siyuni Imo? Você me salvou várias vezes Agora é minha vez Ixi E é porrada de novo Que é como a gente resolve as coisas por aqui, né? É, meninas sim A gente resolve por aqui Esse jogo é isso Eu sou pela honra do mal Esses jogos que a gente faz no canal me ensinou que as meninas Só se resolvem com porrada E meninas isso na vida real? Você acha que não? É verdade Eu gosto bastante desse lugar Pelo menos não é um pambuzão, né? Imagina se fosse um pambuzão Eita Eu não lembrava da outra sarras aí Ela tem mais nobilidade Eita tchau Eita tchau Por que essa ela fez isso antes Ouch Ouch Pode ser o que? Olha essa velocidade da luz aí É só apertar B várias luzes Ah? Ah? Mas acho que ela Essa é a mais poderosa aqui, gente Velho Aqui Para, cara Acho que ela viu um rato ali Ela tava matando o rato Acho que é Eu sou irmã Soshino Lá vai, lá vai De novo Parece um sorvetinho Tinha uma bananinha ali na boa Tem Não, não tinha Tem Eu tô tentando Mas eu tenho que tá muito diferente pra ela E ela tá com essas coisas de paralisia Olha a polydance Ah Me gusta a card Tá, tá, tá Tinha Tinha Eita É Eita Eita Tinha Vamos tirar esse mais da Screaming aí Aumentou seu nível Não é nem uma touzão as coisas que eu vou cair Eu tô sacando que eu tenho que desviar Quando ela tá atacando aí, ó Quando ela para de atacar eu vou Olha o joguinho, aprendendo a jogar Sim Ah, agora não deu Agora não deu Olha só, a menina desviou Oh, pera aí Não sei se a gente trocou a roupa dela Não Ah Não 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 Eita 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 Amaterasu Eu sou Sasuke Eita 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 Que banho Sei lá, ficou meio assim entre eu Ficou pelado Fim Parabéns Eu gostei desse cenário Se for, eu não sei Vai ver mais ou menos Shhhhhhh Quando a gente for catar arroz Opa! Imu Meu cabelo tá tremendo É mesmo Ung Imu, ei Imu, abre seus olhos Eu não posso, eu sou japonês Mesmo se eu morrer Se eu morrer eu vou te proteger Sua idiota Para de falar isso Ai, comecei a chorar Lava a boca com sabão Você me disse que você sempre estaria do meu lado Não me deixe Ai, não, já tô vendo que vão fazer um meme com a Sasha O meme que tô fazendo aqui é a pessoa começar Ah Ah, não Ah, não Que meme é esse? Ah, não Eles tão pegando os memes Sabe os memes Não são invigadores? Eles tão pegando personagens de outros lugares Que tipo Ah, entendi Ah, entendi Ah, não Ah, não Eu não tô preparado pra ver um desse Não fala porque é spoiler aí Eu não tô preparado pra ver um desse Miyabe Imu? Eu nunca pensei que eu tinha esse poder em mim Eu... Eu me senti como se estivesse queimando E você me salvou Quer casar comigo? Não, você é quem me salvou Pera aí, quem salvou quem? As duas O Você conseguiu Você me salvou de novo O que você quer dizer? Você me mostrou a chave de virar a verdadeira Shinobi Você me mostrou a chave de virar a verdadeira Shinobi A coisa mais importante Eu realmente Más importante Shinobi só pode alcançar o pico deles É que eu fiquei no episódio lá meia hora fazendo a voz do Lula Shinobi só pode alcançar o pico deles quando os camaradas dele estiverem ao seu lado Miyabi, por favor, faça meu cabelo parar Eu precisava de você pra lhe mostrar isso Meu cabelo tá com frio Muito obrigado, Imo Minha companheira, minha amiga Mi, Miyabi, Miyabi, Miyabi Obrigada, Tumbi Eu estou tão feliz de estar viva Bom, assumiram o casal aí, né? Agora vamos fazer parar o cabelo dela Assumiram o casal, Azul, assumiram o casal, né? Que fofinho Depois de um grande descanso eu acordo na enfermeria da escola A batalha com a Imo tinha me drenado mais do que eu tinha percebido Mas tem um cenário diferente Eu devia ter desmaiado Isso aí sempre aparece quando ele diz assim Já pensava que tava em coma no bambuzão já Eu viro minha cabeça pro lado e olho pra cama do lado Quem é que tá falando? A Imo tá lá com a cabeça virada pro meu lado Nossos olhos se encontram Imo tá lá com a cabeça virada pro meu lado Eu não posso me mexer O corpo dela tinha poder suficiente pra rivalizar um Yoma O cansaço deve ter sido incrível Ou em espanhol Yoma O mais... Ou como chama aqui? Demônio Capiroto Ou se chama aqui... Jogi De acordo com o olhar dela Ela iria recuperar em breve Com o tempo Uma vez que eu saiba que ela está segura Meus pensamentos se viram para Murasaki e os outros E Imo onde está Murasaki? Morreu Existem perguntar Mas eu preciso saber Já morreu Aí um me dá um sorriso Pra... Pra... Pra cama Do outro lado Tá morto ali Você está... Perguntando sobre mim Eu... Eu estou bem Eu não posso ver Murasaki Mas eu escuto a voz dela Ela agora é uma inteligência artificial Ela é um robô agora Murasaki Você tem certeza que você está bem? Sim Eu estou Na cama ao lado de Imo A cabeça da Murasaki aparente Ah... Não sei o que está falando Acho que é você Ah... Ah... O tiro... Ele... Errou qualquer lugar vital E eles... Eles? Então por favor Perdoe a Ryobi e a Ryona Por que elas estão mortas agora? Assim que ela disse essas palavras As cortinas da cama se abriram E as irmãs apareceram Mas ninguém morre nesse mundo não? É... Bleach? Não Ambas tinham bandanas... Ao redor da cabeça É cortado... Cortado no meio e não morre? E os braços estavam em... Coisa de... De médico que eu esqueci E os braços Parece que a Imo... Ah... Te... Te bateu muito Ambas tinham o mesmo sorriso... Ah... Azido Se você tem alguma coisa para falar diga logo Ah... O rosto da... Da Imo ficou... Meio parado enquanto ela disse isso E o Ryobi e a Ryona abaixo as cabeças Me desculpa... Me desculpa... Me desculpa... Eu sento na cama e dou um suspiro pequeno Eu sei Se desculpar não vai me fazer esquecer você Eu sei pelas vozes Ambas... Ambas aumentam a cabeça... Levantam a cabeça com um olhar de tristeza nos olhos Eu não sei quem é mas é uma voz fininha Você está certa Ninguém na nossa consciência Perdoaria a gente pelo que nós fizemos É a Ryona acho É você O que você fez não é o problema Ryona É como você fez É? É? Ryobi... É... Balança a cabeça um pouquinho... Confusa Se você quiser vingar a sua irmã Então venha para mim diretamente Eu não vou esconder ou correr Eu sempre vou te enfrentar Eu bato no meu peito Com orgulho Boing! Boing! Bate na cara dela Ambas... Miram... Ambas olham... Em... Em... Em branco e abaixam as cabeças de novo É Nós sabíamos que isso foi um mal entendido Mestre Suzune nos contou Parece que ambas já sabiam a verdade Mas porque que foram em cima do mesmo jeito? Não sei Pelo é o motivo do Sasuke, né? Ah... Ela sabia A Mestre Suzune tem um... Ela é muito fofoqueira Sim, mas ela... Ah, você Sim, mas ela tem orelhas como uma raposa A porta da enfermaria se abre A Mestre Suzune entra Ixi Ninguém falou nada Mestre Suzune é a melhor profissão de todas Minda, maravilhosa, perfeita Eu acho que não é necessário Ela... Ela me dá um grande envelope na minha mão Toda a sua peça Menos a Liobe Parabéns Você foi convocada para ser par dos VINGADORES Tinha certeza Tinha certeza Tinha certeza de... De... Sei lá o que Olhar isso Ixi O envelope estava cheio de documentos Na primeira página estava escrito Regras para Elite de Rebijo Na segunda parte estava escrito Quem são os que morreram Vingadores? Ixi Na terceira parte estava escrito O nome de Vingadores 4 Tens A... A... A decisão da escola veio hoje Vocês cinco agora são a classe de Elite de Rebijo Nossa, que bom, né? A gente faz um monte de merda É, mano Quando você ferra o mundo a gente ganha o quê? Vira Elite É assim agora o mundo É assim que acontece o mundo É assim o mundo agora E o Murasaki Ficam felizes É assiminho Eles ficarão acertadas É assim É assim Já que estamos na cama aqui É assim Tá todo mundo junto aqui E me abre Você é a líder da... Do... Do time de Elite Ibi e Murasaki ficam ainda mais felizes Fazendo barulhinho de garoto Ryobi e Ryona batem palmas Minha unha quebrou Obrigado Muito obrigado Nós cinco vamos carregar o nome de Rebijo com orgulho Continuando a se mexer em sincronia Ryobi e Ryona me dão E dão uma fala Cinco de nós Contando com a gente Mas é claro Nós somos o time, lembra? Mas... Eu seguro a mão da Ryobi Tirando ela do Do coisa de medo Porque eu esqueci o nome em papel Todo mundo muda Pra melhor quando pudermos Isso é só verdade Se for pra você quanto for pra mim Você está realmente nos deixando ficar? Tem certeza Não deixa Os olhos antes começam a encher de lágrimas Provavelmente ela choraria tipo assim Meio falso A irmã olha pras duas e faz uma cara feia Nasceu assim? Olha a intriga hein Pô, que discriminação é essa? Ela nasceu assim e fazia o que? A imo é Imo isso... É Miyabi disse que você é parte do time O que mais vocês querem? O meu irmão... É melhor a vir a irmã Ela sempre sabe o que a Imi quer A frase do Murasaki alfineta a emo forte, ela começa a ficar bem vermelha. Sim, mas talvez eu tenha que prestar um pouco mais de atenção do que você quer também, Irma. Isso faria você feliz? Assim que ela fala isso, o osso da emo fica ainda mais vermelho. Ela parece um ovo frito. Isso é fervido. Só comparação aí. Eu só consigo dar risada. Oh, todo mundo com roupas. Meu Deus, aquele boneco. Aquele boneco, meu Deus. Sai de perto de mim. É só que faz gritinho de novo. Eu sou um bonequinho falando. Eu acho que essa é a primeira vez que todas rimos juntas. Ai, que fofe. A partir de hoje é feriado esse dia. Ouvindo isso, o emo e as irmãs ficam envergonhadas. Vai ter várias primeiras vezes em frente para todas nós. É verdade, né? Esse grupo é cheio de irmã, né? Tipo, duas irmãs. Só o Robin aqui não tem nenhuma. É só o Robin aqui aí. Oi. Eu olho no rosto de todo mundo. Nós acabamos de começar, sabe? Todo mundo me dá uma... Eles concordam. Nós estamos todas novas nisso, em vários jeitos. E sem dúvidas, vamos ter várias falhas e muita mais confusão para vir. Muitas aventuras, muitas confusões. Mas nós somos um time. Confira na sessão da tarde. E podemos trabalhar nos... Nas nossas falhas. Através de toda tristeza, Excitação, raiva e felicidade. Excitação. Pra cada um de nós e pra honra de rebílio, vamos forjar uma nova lenda juntos. Que emocionante. Ae! Acabou! Ae! Bom, o próximo jogo... O próximo jogo vai ser um jogo muito bom. Vai se chamar... Ainda tem mais três. Ainda tem mais três. Majora's Mask. Como? Não, tem três não. Não tem três não. Não tem. Eu só vi isso aí. É Zelda agora o jogo. Vai, liga aí Zelda. Liga aí. Takaki. Aperta algum botão aí. Ah não, tem que... Você vai ver isso três vezes. Olha, não, a Yumi... Quem faz a Yumi? Não sei quem é a Yumi, mas tudo bem. Deixa o pessoal ouvir a musiquinha. Aska. Aí ó, cenas que nem tinha. Que emocionante. Será que eles nem mostram esse monster aqui? Como é que eles fazem isso? Como é que eles fazem isso? Tinha assim? Tinha? Eu não lembro dessa cena. É quando ela tava na cadeira de rodas. Aí ela levantou assim. Bem no comecinho, primeiro episódio eu acho. É raridade no teu bambuzão aí. É, vamos deixar ver as cenas de novo, gente. Porque, né? Ah, a minha irmã feita. Oh, mas eu gostei desse Skull. É, as meninas são esquisitas, mas é um grupo legal, tipo... Satoshi! Meio... Meio elogio. Não, sério mesmo. Ah, se beijando ali. Aí, moiai. As únicas normais são tipo a Miyabi e a Yumi. Aí, moiai. Não é normal. Aí, moiai. Não é normal. Meio normal. Porque anime nunca tem pessoas normais. O Saki é meio estranho, mas é tipo o meu tipo de estranho, então tá tudo bem. Tipo o que fica em casa o tempo todo, só postando monster na internet. Deixa eu falar que ela não gosta. Bichamon! Bichamon! Esqueci do bichamon! O que que você faz que você não gosta? Ela não gosta muito de personagem meio bunda mole, assim. Tipo a Murasaki, assim. Tipo a Rinata do Naruto, assim. Ai! Eu te quero vergonha! Ai! Eu tenho a chance de matar ele, mas tô com vergonha! Tipo assim, sabe? Eu odeio. Dá vontade de bater na pessoa e ficar tipo... Toma jeito, menina! Não, tipo assim. Eu gostei de todas, mas eu gostei mais das irmãs. Eu gosto de fazer a voz da Murasaki. Não, mas eu gostei delas, né? Você gosta de apoiar dela ou de... Eu gosto de fazer a voz da Murasaki. Eu gostei. Eu gostei de todas as meninas de suporte. Até da... Como chama o bichinho dela? É, até. Pepe. 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 Akihe. Sonotino, Sadame. Tá tocando a música da intro agora. Uma música do Giorgio. É. A música do Giorgio. Faça umas poses de Giorgio. Motoyama. Eu não sei quais são as poses, mas eu vou usar uma aqui assim. Que é a pose do... 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 Que é a pose que é assim. Que é do... Do... Do Giorno. Do Giorno. De a pose do... É a pose de fazer filhinhos. Aliás, nunca vai ter anime da parte assim. Por quê? Porque não vai. Não queria. Já desistiu. O Giorgio é ruim. Eu nem terminei o 4. Não, não é sério. Eu to... Eu não assisto. Mas to perguntando por quem não vai. Não, é. É porque... Não anunciaram ainda. Ah, tá. É tipo... Nossa, quando vão anunciar, hein? Hum... Quando vão anunciar, hein? Hum... Quando vão anunciar um novo Pokémon, hein? Hum... Hum... Esse Pokémon aí, ó. Será que sai amanhã? Mês que vem, ó. Ó. Amanhã... Anota aí. Anota aí na tela. Amanhã tá anunciando o Direct. Isso. Aperta aí. Isso. Isso, Daniel. Isso. Anota aí na tela. Vai ser na E3. Provavelmente vai ser na E3. Porque quando eles forem... Pra falar. Lançar mês que vem, né? Vai mostrar pelo menos uma coisa de Pokémon no E3. Ah, isso é verdade. É verdade. Nem que seja só o Pikachu no Smash. Não, mas sério... Eu acho que... Mas eu acho que antes da E3 eles anunciam um novo jogo. Eu acho. Ultrashime. Não, mas eu acho que vai ser só na E3 também. Não, a E3 vai mostrar as coisas lá no... O jogo de 2016 era recente, ó. É verdade. Pensei que era mais velho o jogo, assim. Tipo, 2014, 2013, etc. Pensei que saiu um novo ano no ano passado. Que é de tiro. É de praia? Eu vi umas imagens... Procurando umas imagens eu vi as imagens no Google. Fim! Fim! Ae! Próximo jogo! Que burro! Não sabe escrever fim! Próximo jogo, Dioguinho! Vamo lá, Dioguinho! Então, gente! Próximo episódio, a gente continua no Zelda. É, próximo episódio! Zelda é Majora's Mask! Tá aí na tela! Dioguinho vai jogar! Prepara! Prepara! Daqui a pouco essa Miyabe vai tá com o Govo ou o Verde. Então, gente! Vocês viram lá no primeiro episódio? Que teve mais duas opções além de rebídeos, né? Se você olhar no save file... Não sei! Esses save files aí que... Save file que dá spoilers! É, tem os spoilers aí! Então, gente! Vamo fazer alguma outra dessas duas escolas, não? Tá bom! Então, até a próxima! Até! Tchau, tchau! Qual será a próxima escola? Coloquem nos comentários! É, coloque! Essa! É tudo! Relígio! Então, beleza! Tchau! 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 Tchau!